Esta semana no Há Conversa Com, Pedro Lami, um piloto português que dispensa apresentações. Todos têm a oportunidade de entrar na Fórmula 1. Eu, ao longo da minha carreira, sempre tentei me divertir e tentei tirar prazer daquilo que estava a fazer. A não perder no Há Conversa Com. A não perder no Há Conversa Com.